Enquanto você vai vendo as imagens, eu vou conversar com o Josué Lopes, que é gerente de abastecimento aí da CEASA, que é a Centrais de Abastecimento aqui de Goiás, que vai falar pra gente, né? Josué, boa tarde pra você. A gente vai conversando aqui, enquanto a gente vai estar mostrando imagens de todo o Brasil e aqui de Goiás também. Vocês já sentiram o reflexo na chegada de frutas e verduras na CEASA por causa dessas manifestações? Sim, já está sendo detectado os reflexos, porque são produtos que vêm e produtos que saem, né? Então, os que é pra vir não estão chegando e o que é pra sair, os caminhões não chegaram para levar essa mercadoria. Então, está aí essa situação bem desconfortável para o mercado. Então, muitas mercadorias, muitas compras de outros estados foram canceladas e produtos também que estão a caminho da CEASA, que estão bloqueados também nas estradas. Então, é uma situação aí que é preocupante para o mercado. Agora, Josué, a situação é, já está faltando ou vocês já estão com o sinal vermelho ligado? Não está faltando ainda. Até para uns dois dias ainda, eu acho que o estoque consegue ainda atender a demanda dos compradores, né? A grande questão é que os compradores de outras regiões do estado e de outros estados também, como do Mato Grosso, do Tocantins, do Pará, do Maranhão, esses compradores, eles estão impedidos de chegarem até aqui. Então, isso também traz o reflexo, porque o produto não sai, né? Então, fica estagnado o produto sendo ofertado no mercado nessas condições. Josué, nós estamos falando de quê? Em número de caminhões, por exemplo. Nós estamos falando de quantos caminhões estão deixando de chegar com produtos e sair com produtos da CEASA aqui em Goiânia? Em termos de números, nós não podemos ainda informar esse quantitativo, mas o certo é que são bastantes, são muitos, né? Porque são as mercadorias, é daqui que abastece o centro-norte do país, né? Então, todo o centro-oeste, parte do norte e até mesmo do nordeste são produtos que saem daqui, porque aqui é o principal mercado da região central-norte do país, né? Então, é o quinto mercado do Brasil. Então, é uma dinâmica, é um movimento altíssimo e a movimentação também é muito grande. Então, para esses próximos dias vai depender muito da extensão do movimento, né? Se a persistir isso aí, daqui a dois dias a gente começa já alguns reflexos de alguns produtos que dependem de serem trazidos de outras regiões mais distantes para o mercado da CEASA.